O pré-sal não veio dar só a segurança energética para o Brasil por 50 anos. Esse negócio que a era do petróleo está acabando, isso é uma balela. Hoje os combustíveis são ainda em torno de 80% e certamente os renováveis vão aumentar a sua participação. Só que tem o seguinte, nós temos 1, 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro famintas e sem consumir energia. Aliás, o Brasil não consome energia. O povo brasileiro não consome energia. E a tendência é essas pessoas ascenderem na sua condição de consumidoras. Esse negócio de transição energética é verdade, é um processo que está em andamento, mas de longo prazo. O carro elétrico, meu amigo, nós não estamos falando de automóveis elétricos, nós estamos falando de complexos industriais gigantescos, que são a base do domínio mundial pelas grandes potências, movidos a petróleo. Nós não podemos prejudicar o nosso desenvolvimento científico, tecnológico, industrial e social por causa de energia. Nós temos uma matéria energética, repito, muito bem equilibrada e continuaremos a ter... Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.